Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. O jogador Cristiano Ronaldo é um futebolista português que joga no Real Madrid e na seleção portuguesa, onde é capitão. Mas uma notícia que surpreendeu a todos do mundo virtual foi ao se deparar com a imensa porta de sua residência em Lisboa com as iniciais do seu nome. Alguns fãs resolveram analisar o quão grande era a porta do Cristiano Ronaldo, outros disseram que até o Optimus Prime conseguiria passar por esse orificio. O que você acha dessa imensa porta com as iniciais? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.